Ah, eu tentei configurar, mas tem que ter o cheque Sun, né? Aí eu não sei. Ah, eu não sei. Nossa, eu até daria pra fazer assim. Mas sei lá, mal hard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, meu Deus, qual é o meu mísseis? É. Mas assim, como a gente tem 15 mísseis nele, 8 mísseis já mata ele. Então, não é tão timiloso. Assim, no meu Sound of Best eu tenho esse skip, né? E no meu bebê, não. Oh, pega esse mísseis. Assim, eu poderia ir sem esse mísseis, mas ele ajuda no Spotty. Beleza. Beleza. Nem tava vendo minha vida. E aí... E aí... E aí... E aí... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum... até que foi bom... Se eu não acertar a missa... eu não vai, né? Ah, droga Não precisava esperar os drops aqui, né, mas... Ah, essa hack é da hora, meu. Essa hack tem quatro switches, ô, Yuri. Ah, eles mudaram a cor só desse boss aqui. Mas tem hacks que tem boss customizado, sim, tipo, eles literalmente desenharam na mão os pixels, sabe? E programaram, tá, sabe? Tem uma hack muito foda. Muito foda mesmo, véi. Não, 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 não. Tem umas par de hack aí que eu quero aprender. Jogar hack é muito da hora, véi. Sai do... da mesma vista do jogo original. Eu gosto. Não. Ok. Ok. O que é isso? 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 Não! O que é isso? 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 Entra na sala da droga Ela não tá lá Agora eu tenho que apagar esse gold Oh meu Deus, é difícil pular 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 Yeah, é difícil pular Oh tu eu, é difícil pular Oh meu Deus, é difícil pular Eu não sei... Esse aqui. O DRAGON não existe. Olha que hitbox, tudo cacete. Pô, tava claramente pra passar por cima. O DRAGON não existe. 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 O que é isso? Tá saindo um pouco forte até agora, hein? Nem estou... Muito bom, Phantom! O que é isso? Caramba! Phantom obviamente tem mais vida! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.